Olha que delícia o que eu preparei nessa receita, uma cheesecake de frutas vermelhas. Em um processador, coloque duas xícaras de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de açúcar e 125 gramas de manteiga. Processe tudo até virar uma farinhazinha. Em um bol separado, coloque um ovo inteiro e mais uma gema. Dê uma batidinha para depois acrescentar a sua farinhazinha. Uma pitadinha de sal, mexe bem, acrescenta os ovos e mexe bastante. Vai mexendo, mexendo, até que tudo seja incorporado e vire uma massa só. Essa tortinha precisa ser feita numa forma com fundo removível. Essa minha tem 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. E aí eu começo forrando bem o fundo dessa forma com a massa. Esses furinhos com garfo são importantes para a massa não crescer. Coloque essa forma por 30 minutos na geladeira. Depois leve direto ao forno pré-aquecido a 200 graus. Para a cobertura nós vamos precisar de 450 gramas de cream cheese e mais 200 gramas de creme de leite. Bata bem os dois juntos para ficar bem homogêneo, bem cremoso. Acrescente 3 quartos de xícara de açúcar impalpável, porque esse açúcar é bem fininho e assim vai deixar sua cobertura mais cremosa. Uma pitadinha de sal, só para realçar os sabores. E uma colher de chá de essência de baunilha. Agora é só mexer bem e tá pronto. Vamos preparar o chantilly. Duas xícaras de creme de leite fresco é melhor. Bata até dar ponto. Eu fiquei batendo uns 10 minutos, gente. Não é fácil. Mas tem que chegar nesse ponto aí. Agora é só acrescentar o chantilly ao creme e misturar bem. E assim a nossa cobertura estará pronta. Já deu o tempo do forno, podemos retirar a massa. E agora ela precisa esfriar antes de colocarmos o recheio. Enquanto ele esfria, vamos preparar uma geleia de frutas vermelhas. Em uma panela eu coloquei morangos, blueberry, amoras, framboesas e cerejas. Aí eu acrescentei 3 quartos de xícara de açúcar e deixei cozinhando. Até criar cremosidade e as frutas soltarem bastante o líquido. E ficou assim, ó. Esse caldinho das frutas. Quando chegou nesse ponto que as frutas soltaram bem o seu líquido, aí eu fiz um procedimento de coar as frutas para poder engrossar o caldo. Coei as frutinhas, voltei o caldo para a panela e deixei ele fervendo até engrossar bem. Ferveu até o caldo reduzir e ficar grossinho assim. Depois eu misturei ele e as frutas novamente. Agora a montagem é muito fácil. Coloque todo o creme sobre a massa e ponha na geladeira por no mínimo 4 horas. Depois que gelou, eu deixei de um dia para o outro. Aí nós vamos desenformar. É fácil de tirar porque o fundo é removível. Agora é a parte que eu mais gosto, a de decorar a tortinha. Olha que linda ficou a geleia, com pedaços de fruta. Decore bem por cima com aquela geleiazinha. Ela pode escorrer, fica bonito. Pode escorrer pelas laterais. Ai, olha que linda que já está. Eu já estou apaixonada, mas nós vamos deixá-la mais bonita ainda. Agora quem vai dar o show e o acabamento final são as frutas frescas. Acrescente as mesmas frutas por cima e decore bem bonito. Que coisa mais linda! Agora vamos tirar um pedação. Como o nosso recheio ficou bem cremoso, ela deu uma desmoronadinha ali. Mas está saborosa demais, ficou incrível. Amém. Amém. Amém.